Com, 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 com o corredor Vamo balançar Deixa rolar Demorou Deixa, deixa rolar Demorou Com o corredor, vamo, 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 vamo balançar Ai, ui, ai, ui Deixa, deixa rolar Demorou Demorou Com o corredor, vamo, 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 vamo balançar Deixa, deixa rolar Deixa, deixa rolar Demorou Deixa, deixa, deixa rolar Com o corredor, vamo, 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 vamo balançar Ai, ui, ai, ui Ai, ui, ai, ui Ai, ui, ai, ui Ai, ui, ai, ui Com o corredor, vamo, 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 vamo balançar Deixa rolar Demorou Deixa rolar Demorou Demorou